Música Hoje o tempo melhorou bastante, de manhã amanheceu bem nublado, mas já está abrindo sol O mar está mais tranquilo, não está ventando, está uma delícia Daqui a pouco saí para passear, para caminhar, já almoçamos, a parte da tarde agora promete tempo bom E amanhã também, também precisamos lavar a roupa para fazer as coisas do dia a dia, né? Mas de qualquer forma, melhorou o tempo, o lugar aqui é um paraíso Viajando geral, viajando geral, viajando geral, viajando geral Portugal, Espanha, Alemanha, França, Itália, Europa e Etal Depois de mais de uma semana com friozinho, nublado e até um pouquinho de chuva Hoje o sol deu o ar da graça Uma vida perfeita, com certeza a gente estaria indo para a praia De conta da praia, estamos rodeados pela praia Só que não, a gente está lavando roupa É a rotina, a rotina real da vida na rotina, vivendo numa autocaravana é essa Aproveitando o solzinho, a pouca umidade para lavar roupa E a quem está dando um rolê aí, dando uma volta, conhecendo o mundo E com o sol fica tudo mais bonito Enquanto eu aproveito para dar uma carga aqui, utilizando a plaquinha solar da All Power A Marta está pendurando as roupas lá dentro Oi, olha lá Já vai pendurando tudo aí, porque aproveitar o sol para... Dá para ver ela aí? Não? Está aí dentro? Oi Ai, vamos pendurar tudo, daqui a pouco está tudo seco, tudo guardado, perfeito Não reclamo desse estilo de vida não, porque eu amo Ai, quem gosta também O cara de papai quase me deixou cair no abismo Até parece O cara lá de baixo estava fazendo pesca submarina Olhou para você e falou Olha, um peixe boi Quase que dá uma flechada nela Ai, que dó, Petinha Fim de tarde A gente está aqui tomando um licorzinho de ervas galego Que é um espetáculo, como diz a Marta E a gente tem uma reclamação A gente sempre... Sempre na... Eu nunca coloco Mas dessa área de serviço eu vou colocar um comentário Lá, né? Dizendo, dando cinco estrelas, uma estrela, três estrelas, quatro estrelas Né? E aqui eu vou dar uma estrela só Porque tem uma reclamação... Clausível Coerente É, coerente Aqui na frente está tendo um racha de gaivota Muitas gaivotas Elas vêm, dão uns cavalos de pau aqui na frente Levanta a água salgada Espirra cocô de gaivota Não, não espirra cocô, não Mas fica aqui gritando, voando Na frente da gente Essa é a cara de pau, né? Coisa mais linda do mundo Tá pra quem não entendeu E chama a piada É porque tem muito comentário em área de serviço Dizendo que tem o pessoal dando cavalo de pau, né? De carro Rodopiando o carro, né? Aqui tem muito rodopio de gaivota Elas vêm, dão uns rasantes E elas dão rasantes aqui na gente É, até parece, né? Vai estragar essa paisagem Esse é o lugar que a gente está Não é cinco estrelas, não É dez estrelas Não, eu estava pra pagar um campo Mas era embaixo de uma ponte Pra ficar aqui mesmo Viajando geral Viajando geral E como não está fazendo muito sol Então a gente está usando o nosso powerbank aqui O S300 Tem três saídas USB Show Estou carregando telemóvel Caixinha de som Tablet Tudo nele Tem bastante potência aí São 77 miliamperes de bateria pra carregar E também carregando o powerbank O menorzinho Que a gente tem Na nossa plaquinha solar Por isso que a gente Realmente não teve mais Nenhum problema de energia De falta de energia Com esses equipamentos Você acha a gata mais Aventureira da Europa? Desfiladeira E hoje a gente vai fazer uma caminhada Até umas praias que tem Pro lado de lá do rio Nós estamos impressionados Como isso é lindo e agradável Um lugar muito agradável Muito gostoso Até agora acho que é uma das paradas Mais agradáveis aqui Fantásticas Mas também pelo clima Que agora está ajudando bastante Com esse sol Tudo fica mais bonito E mais gostoso Nossa, lindo Lindo, lindo, lindo Viajando geral Viajando geral Viajando geral Dança da vaguinha Merenda, comidinha Histórias e interesses Junto no local Boas energias Na viagem, economia As quatro estações Com alegria As quatro estações Com alegria Agradeço ao casal Viajando geral Viajando geral Viajando geral Viajando geral Deixa o seu like Se inscreve no canal Aqui fala um pouco sobre A exploração de pedras De rochas Para construção É Em épocas passadas Aqui é a marca De onde eles cortavam As rochas Com uns Tem alguns outros lugares Aqui, ó Toda essa parte Foi explorada Para remoção de rochas Para construção da cidade E o porto logo à frente E a praia Viajando geral Viajando geral Viajando geral Viajando geral Viajando geral Viajando geral Dança da vaguinha Merenda, comidinha Histórias e interesses Junto no local Boas energias Na viaja Economia As quatro estações Com alegria As quatro estações Com alegria Agradeço ao casal Viajando geral Agradeço ao casal Viajando geral Viajando geral Viajando geral Viajando geral Deixe o seu like Se inscreve no canal Viajando geral Viajando geral Viajando geral Viajando geral Viajando 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 geral Na maioria das praias Da Galícia É proibido fumar É isso mesmo Não pode entrar na praia Fumando E se a fiscalização pegar Você leva a multa Então eles tem Alguns cinzeiros Algumas formas De prevenir Que as pessoas Entrem fumando É colocar um cinzeiro E esse aqui É bem criativo É uma garrafa de pet É um caseiro Muito legal Com uma tampa De azeitona De qualquer coisa De um conserva Você apaga o cigarro E joga ali no buraco E é tampado aqui Ficou muito legal Então é isso aí Na Galícia A maior parte das praias É proibido fumar Fica aí a dica Olha que louco A quantidade A quantidade de Besorros Que estão aqui É época de reprodução Eles vão pra copa Dessas árvores Sabe de onde eles saem? Do chão É, não sei Acho que tem buracos Aqui no chão Eles saem do chão E vão pra copa Das árvores Olha o som Não sei se dá pra ouvir O barulho deles Mas olha a quantidade Olha pode parecer que não Mas são espécies diferentes Tem uns dois ou três Umas duas ou três raças Diferentes de gaivotas aí Só aqui nesse pedacinho E não sei se dá pra ouvir Olha ali um filhote de gaivota. Está ali no telhado. Nós nunca tínhamos visto um. É, nunca tinha visto aqui assim, só na televisão. Primeira vez que eu vejo o filhotão de gaivota. Ai, que lindo. Oh, meu Deus. Essa é uma penugem ainda. Olha ali, mais dois ali, perto da chaminé. A mãe está ali. E tem mais dois bem aqui assim no meio. Olha só. Dá para aproximar? Está bem perto já. Oh, meu Deus. Ih, eu nem te falei, mas tem mais um aqui. Eu vi já, vou filmá-la. Olha. E a mãe vem cuidar. Tranqueirinha, já tem aí. Ai, meu Deus, quantos. E lá no outro também tem mais um lá. Lá longe. Que legal. Eu nunca tinha visto isso. Comentei com o Mauro. Nossa, que legal. Ai, meu Deus. Ai, ela está preocupada. Nossa, ela vem em cima. Olha só. Olha. Ela não gosta que olhe os bebês dela, não. Ela está reclamando. Tem vários ali. Tem mais uns dois ou três ali em cima. Tudo bebê. É uma maternidade, né? É. É porque tem uns rocheiros e umas vegetações. Elas entretilharam. E a gente se despede desse paraíso. Puxa, que delícia. Olha, foram dias inesquecíveis. Lindo. E agora está sol. Bom, mas bora partir a aventura para mais uma praia. E agora está sol. E agora está sol. E agora está sol. E agora está sol.